Aí, essa aqui é pra mercenária, se liga, meu malote ela tá querendo, eu tenho pena de vocês Eu só pego pra bagunçar Um recado dessas mina, eu vou explanar o papo Se você for mercenária, não vai andar no meu carro, porque eu já tô ligado E geral já tá sabendo, que essas minas são sinistras, elas só pensam em dinheiro Mas comigo é diferente, escuta o que eu vou te falar Essas mina, na moral, eu só pego pra bagunçar Porque bobo é quem namora, me dá roupinha de marca Faz uma conta no banco e leva pra morar em casa Porque bobo é quem namora, me dá roupinha de marca Faz uma conta no banco e leva pra morar em casa É mesa, é mercenária É mesa, é mercenária O que essa mina quer é minha conta bancária É mesa, é mercenária É mesa, é mercenária O que essa mina quer é minha conta bancária Eu tenho pena de vocês Um recado dessas mina, eu vou explanar o papo Se você for mercenária, não vai andar no meu carro, porque eu já tô ligado E geral já tá sabendo, que essas minas são sinistras, elas só pensam em dinheiro Mas comigo é diferente, escuta o que eu vou te falar Essas mina, na moral, eu só pego pra bagunçar Porque bobo é quem namora, me dá roupinha de marca Faz uma conta no banco e leva pra morar em casa É mesa, é mercenária É mesa, é mercenária O que essa mina quer é minha conta bancária É mesa, é mercenária É mesa, é mercenária O que essa mina quer é minha conta bancária Eu tenho pena de vocês O que essa mina quer é minha conta bancária O que essa mina quer é minha conta bancária O que essa mina quer é minha conta bancária O que essa mina quer é minha conta bancária O que essa mina quer é minha conta bancária O que essa mina quer é minha conta bancária O que essa mina quer é minha conta bancária O que essa mina quer é minha conta bancária Obrigado.